Os maiores furos de reportagem aqui nesse tempo, nesses quase cinco anos de tatame, um foi... dois foram relacionados ao Anderson e Vitor. O primeiro era que eles iam se enfrentar em Abu Dhabi, e o segundo é que eles não iam mais se enfrentar em Abu Dhabi. Eu fiquei sabendo que o Vitor tinha se machucado, recebi informação, e uma hora da tarde, por aí, recebi essa informação, a gente passou o dia inteiro tentando falar com todo mundo e ninguém confirmava. A gente sabia que ele tinha se machucado realmente, mas a gente precisava de uma confirmação. A gente ligava para ele, não atendia, a gente ligou para a Joana Prado, ela não quis comentar, a gente ligou para o empresário do Vitor, ele disse que estava numa reunião, a gente ligou para o Anderson, ele disse que não sabia de nada, ligamos para o empresário do Anderson, o Joinha, o Edson Soares, ninguém comentou nada, até que a gente conseguiu finalmente confirmar a informação com o treinador de caráter do Vitor na época, que ele confirmou para a gente, em ON, que o Vitor tinha se machucado realmente. Aí a gente falou com o empresário do Vitor, e ele confirmou também que ele tinha se machucado, que não ia mais ir para a luta. A gente deu a nota no ar, e passou umas duas horas, o Dana White colocou no Twitter dele que era a verdade, que ele tinha se machucado. Outro furo foi a saída do Overeem, do GP do Stack Force, que foi uma coisa que repercundiu bastante. Antes dele, quando ele ia enfrentar o pezão, eu recebi a informação que ele não ia mais participar do GP, que ele tinha brigado com o Stack Force, e por alguma razão ele não ia participar, que ele não ia entrar na semifinal do GP, e acabou sendo substituído pelo Daniel Cormier. Essa também que eu consegui foi uma notícia que deu bastante repercussão na época também. Conseguir um furo de reportagem assim, você tem duas situações, ou você está presente a uma academia, isso funciona muito, você vai em uma academia, conversa com os atletas, passa um dia lá, vê o treino de todo mundo, conversa, bate-papo, e acabam chegando informações nessa situação. E outra é você tem, constrói ao longo dos anos, mais amizades com pessoas que têm contatos, que têm influência, e que quando sabem de uma coisa, pensam em você, e te ligam, te contam, primeiro te dão um toque assim, ah, fiquei sabendo disso, e aí você corre atrás, que nem foi no caso do Zé Aldo, acidente de moto, que primeiro não ia tirar ele do evento, mas depois ligaram para a gente contando que ele ia sair do evento, que não ia mais enfrentar o Frank Edgar. Aí foi o mesmo caso do Anos e Vitor, a gente teve que correr atrás da informação para confirmar, aí a gente conseguiu colocar, só que a gente colocou a nota no ar, um minuto depois da anota que tuitou, então essa aí nem contou muito como furo, porque todo mundo pegou o crédito do Dana White mesmo, mas a gente colocou um minuto antes dele, e é isso, é você fazer contatos, amizades, que pessoas que quando sabem de alguma coisa, te ligam, te contam, te dão um toque para a mente que alguma coisa vai acontecer, e geralmente empresários, atletas, ou então treinadores, são geralmente as maiores fontes de furo de reportagem. E aí E aí E aí E aí E aí